Olá pessoal bem-vindos ao Project Zico para mais um episódio de Austria que já vai ser o décimo episódio e este jogo está está espetacular espero que gostem do conteúdo que eu tenho que estar a apresentar se gostarem disto subscrevam deixem um like ative o sininho também já sabem essas cenas do costume não é bom e então bora para o jogo e a de maqueta um momento para checar aqui a situação eu já não jogo há uns dias sim senhor portanto a situação a situação é mesmo esta aqui e pronto então o que é que ficou programado programado é a começar a parte dos animais porque se não estou sempre aqui a comprar basicamente é só ver aqui aqui já está tudo se não estou sempre a comprar a matéria-prima aqui para estes para esta malta capital e cenas tipo de lei e coisa para fazer fazer cenas a pai também também não pode ser bem eu acho que o ideal para progredir neste jogo é mesmo agora começar a parte dos animais e então obtemos a nossa matéria-prima e por aí em diante o que é que nós temos aqui então e temos aqui a parte das galinhas o aviário basicamente a vacaria já temos aqui e portanto a situação dos porcos não é a situação dos porcos portanto é uma possível lá e depois temos o o ovelhas o matadouro porque quando isto começar a fazer aqui criação que até mete mete medo ao susto vamos começar a ter gado a mais e vai ser provado depois vamos ter aqui o boinho para fazer farinha queijos e aqui uma lata de cenas onde é que está uma lata de cenas depois para aqui que é para guardarmos o material que é para ter uma questão de logística e depois o passo seguinte vai ser criar a parte do ferro a parte de fazer ferro fazer o ferro passar este este minério que nós colhemos para ferro bruto a questão é que eu tenho que pôr isto no rio e eu já vi malta que pondo isto no rio acaba por quebrar o transporte ou as exportações marítimas não é que eu esteja a fazer exportações marítimas não é como vocês podem ver eu tenho aqui chega aqui não tá aqui nada mas já para na eventualidade de precisar também não para não quero depois estar aqui a destruir isto por isso que acabou o que é ver se apanha é um destes do barco in love Barbie Barbie cabra é fazer aqui alguma algumas trocas e depois e depois então perceber de onde é que vem o barco porquê porque eu preciso que o barco chegue até aqui e mas depois não ou seja se ele vier daqui eu posso por aqui a cena do ferro a tapar o rio que já não há problema porque ele depois transpassa isto mas e até lá pronto tem que eu tenho que ir vendo não pode estar aqui um bocadinho de caraveta esta malta não tens água vai buscar o que é que me está a preocupar ok ok já estou e já estou a perceber tem que fazer mais casos é porque porque tem aqui malta por exemplo aqui este este não são crianças mas tenho aqui este que certamente poderia casar por exemplo com esta e depois eles vão logo diretamente para uma casa ou uma casa que eu abro que eu abro portanto que eu abra não é como que é por isso vai ser depois de eu fazer estas construções todas vou ter que fazer aqui uma umas barraquitas é mas vou ter que eu vou ter que pensar como é que eu vou fazer isto eu vou querer casas com e com o conterreno porque isto não tem eu ainda não tenho assim grandes alimentos para estar e eu não tenho grandes alimentos ainda para e para sustentar estas famílias e assim sempre ajuda e sempre ajuda sempre ajuda a manter aqui a comida na nas mesas da malta olha aí vem a malta buscar o material que foi prometido deixa eu ver se tem aqui e tem aqui portanto o homem à procura de trabalho mas está ali a dizer que estão duas vagas abertas não sei o que é que eles estão à espera mas pronto eles lá sabem eles lá se vão orientando eu vou querer aumentar e depois faço aqui mais uma fileira vou deixar esta parte aqui para cemitério depois ponho aqui uma capela e não sei o que mas vou deixar este recanto aqui para cemitério mas vou fazer se calhar mais duas casas para aqui depois faço aqui mais uma fileira de casa mais uma fileira de casa que é para ir dando aqui pessoal trabalhador para isto tudo que nós estamos aqui a construir por isso um minutinho eu vou aqui programar estas casas todas todas também vá até já malta pessoal então já fiz aqui a construção de 6 casas com um terreno estas casas vão ser um bocadito difíceis de construir como vocês podem ver aqui a pequenito temos aqui 17, 13, 11, 11, 12, 14 que são árvores para remover porque eu fiz isto aqui no meio do mato aqui estão elas 2, 4 e 2, 6 e isto vai demorar um bocadito para fazer mas pronto é ok vou aproveitar também para como é que isto é aqui está marcar ah pronto já tenho basicamente as árvores todas para estas árvores todas para remover é para não ficar em coisas aqui a esturbar e vamos ver pronto eu acho que até vou esta também vai agora não 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 é aqui não eu venho aqui e vou desmarcar algumas árvores vou desmarcar estas aqui e por que é para depois fazer aqui não já estou a fazer isto é vai até aqui e pronto eu venho aqui e volto a marcar pronto porque é que quero deixar tipo assim uma cena de árvores esta vai colher que é para pronto pode ficar aqui um cemitério aqui mais no meio da natureza e tal por isso vai ser uma cena por aqui coisa menos coisa esta também pode pronto vamos fazer assim e pronto e também vai vir aqui a malta vai ter que trabalhar para caraças é lá aqui na construção de tudo e mais alguma coisa entretanto pois quando tiver vacas para caraças também vou ter que aprender a fazer os bois para fazer os arados e afins e eu até vou aproveitar até vou aproveitar até vou aproveitar como é que está ali o artista ah não não está certo o horseshoes não olha vou aproveitar vou aproveitar que tenho o fr tenho o fr e vou começar a fazer horse shoes mandei vir uma data de material aqui para esta malta trabalhar com força e com sentimento por isso o que é que esta malta quer batatas batatas vai pescá-las roupas olha tenho 140 roupas para vender o que é que vocês querem mais o texto não o cabal não o mel não tenho nada então já desapareceu pronto então pronto é isso então amigos comodantes pronto tenho aqui a construção aqui a 100% e depois vou ter aqui vai malta trabalhadora vou ter aqui mais produção agrícola e pronto e vai é muito por aí continua ali com um gajo que quer trabalho ó pá mas eu abro aqui as vagas e ele não vem aqui por exemplo por exemplo onde é que estou ora aqui por exemplo será não deve estar ali algum problema porque continua continua alguém à procura de trabalho pronto meu amigo vai à tua vida que eu vou à minha e pronto opa e depois digam-me aí alguma coisa se acham que eu tenho que melhorar alguma parte se estou aqui a fazer as neiras com fartura ou não opa qualquer coisa vocês avisem porque um gajo não sabe quem não sabe é como quem não vê ora isto já vai dar fruta com fartura em esta época vai dar fruta com fartura tanto que eu até vou abrir aqui depois mais vou aqui abrir mais vagas e o que este cai a queixa-se pronto vamos pausar um bocadito para vermos estas construções todas a bombar eu vou-me inteirar de efetivamente o que é que esta malta precisa para comer aqui nas ajudas e pronto para ver se tenho material para 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 a poxita isto é o mesmo gajo não é é pronto temos aqui muita vaca muito porco vamos comprar aqui um bocadito de ferro mil paus aqui é nada estou sem dinheiro e pronto e pronto e vamos ver pessoal então é um cortezinho vocês nem dão conta até já pessoal cá estamos novamente pronto esta parte já está toda construída entretanto estive aqui quase a perder esta malta toda porque uns estavam sem comida outros não tinham varia nada andei aqui a comprar material até com caraças para para eles não andarem a passar fome e abrir este esta vaga também está com pouca coisa fogo vou trabalhar ah então deixa eu ver só aqui está tudo orientado 32 ok pronto entretanto resolvi porque o que é que me safou os pumares a minha sorte foi os pumares vender aqui material com fartura senão estava estava lixado e agora pronto está tudo basicamente a beleza tenho batatas ervilhas umas cenouras e mel e alho isto já dá para fazer portanto pronto vocês sabem o que é que isto dá para fazer mas então estive aqui a dar uma bisturinha o que é que isto o que é que dá para fazer ou não o que é que isto o que é que é preciso e então eu já estive aqui a mexer nestas opções todas basicamente só vão trabalhar aqui as mulheres porque os homens são sempre necessários noutros lados e então galinhas as galinhas basicamente o que é que é que comem isto que aqui está é trigo sementes de girassol não sei se será linhaço o que é que isto seja e pronto e água por isso está aqui material está aqui material e pronto reservas de comida para 3 anos água para 6 meses para 6 meses mas também o estoque é de mil e só tem 300 não é por isso também deve ser esse o problema pronto pronto aqui é palha feno lá neste caso e basicamente é só feno e tem um máximo de feno de 500 e mesmo assim mesmo assim está aqui reservas de palha menos 355 pronto aqui os porcos os porcos comem muita coisa pronto para além daquilo que as galinhas comem pronto aqui tem batatas e depois então tem aqui baterraba cenouras e couve mas isto eu vou vou guardar para a minha malta comer porque a minha malta não costuma comer portanto trigo e sementes de girassol e afins só aqui a minha sorte também foi ir vendendo coisas se não estava entalado para a lava esta já agora não é assim isto aqui também pronto deixa eu ver demandas, 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 roupa pronto fui vendendo roupa a minha sorte é os sapatos que eu tenho da saída e eu consigo fazer grandes produções e pronto é isso pronto porcos está feito ovelhas as ovelhas basicamente também é só feno e água tanto as ovelhas como as vacas dá para fazer um pasto então este este é das vacas e bois e este é das ovelhas e pronto e o que é que eu fiz aqui atrás vocês se lembram foi alguma coisa para dar suporte a esta malta então pronto aqui é parte do matador que eu só validei não ainda não validei os cavalos mas pronto até posso já validar pronto carne de cavalo e carne de cavalo nunca provei mas pronto é ok aqui vai ser depois aqui vai ser depois a a vacaria, a vacaria não, a tipo queijaria e já estou a ver aqui o que é que eu posso fazer exatamente bem até posso por aqui 5 mil de leite pronto pronto aqui está uma cena de feno eu tenho aqui isto está atolhado mas eu hei de fazer aqui eu ir quando aqui boas cenas de feno e então aqui tenho material guardado que é para dar apoio aqui a isto eu quero que eles primeiro encham estes stocks e depois sim quero que eles façam coloquem aqui este material e aqui igual pronto eu não tinha bem a certeza se se isto era para uma coisa isto era para outra mas pronto não há problema nenhum porque depois eu posso colocar aqui por exemplo manteigas pronto coisas que ou a parte dos bifes das carnes que eu penso que pronto está aqui é das carnes por isso também não é grave e depois fica este sol para este material aqui e este vou completando com carnes manteigas leite e afins por isso não vem mal nenhum pronto malta o plano era isto estamos de arremates e pronto pessoal até um próximo episódio e como já sabem subscrevo like ative o sino que é por causa daquela vocês sabem aquela situação não é e é Isto até uma próxima tchau e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma